Olá, turma! Retomando a segunda aula do nosso curso, hoje a gente vai falar de tipos de conhecimento. O curso é Metodologia da Pesquisa Científica para a Pós-Graduação e o nome do professor Alexandre Godoy Dota. Aqui já falei também, então vocês têm a forma de contato. Nós estamos falando do conteúdo programático agora e nós estamos aqui no segundo tópico, então hoje é a segunda aula. Retomando os pensamentos da aula passada, basicamente a gente falou o que era conhecimento. Esta que era a grande questão. Conhecimento, então, a pergunta para a prova. O que é conhecimento? A aula passada, hoje você já responde para mim em torno de 5 a 10 linhas. Conhecimento é a relação do sujeito cognoscente com o objeto cognoscível. Aquele que apreende a respeito do conhecimento e o conhecimento é algo imensurável. Eu tenho vários tipos de conhecimento e o conhecimento é influenciado pela cultura da pessoa, pelo nível da pessoa, pelos saberes da pessoa. A quantidade de coisas que você pode perceber a respeito de um objeto é diferente que aquela outra pessoa e que aquela outra pessoa. Agora, se eu conseguir revisar a literatura do que aquela outra pessoa que tem aquele posicionamento pensa, com aquela outra pessoa que tem aquele outro posicionamento, eu consigo compreender cada vez mais e melhor o meu objeto, porque eu consigo entender, então, os posicionamentos diferentes a respeito do objeto, que eu não tenho, e cada vez mais eu vou incrementando isso tudo por meio de leitura. Lendo livros, a gente aprende. E hoje, de uma maneira mais técnica, agora, nesta aula, a gente vai falar a respeito de tipos de conhecimento. Ok? Continuando. Neste slide, a gente parou a aula passada falando que a gente vai falar de cinco tipos de conhecimento, mas não existe só esses cinco tipos de conhecimento, existe bem mais. Eu posso classificar em níveis de conhecimento, níveis de inteligência, níveis de saberes. Então, isso é muito singular e depende muito da teoria, de qual área da ciência você vai tramitar. Porque tem gente que fala até do consciente e do inconsciente, então, é bastante grande a quantidade de pessoas que vai definir aí. Eu gosto de trabalhar na categoria de conhecimentos, tem gente que gosta de trabalhar em níveis, tem gente que gosta de falar não de conhecimento, mas de saberes, então, é interessante. É importante que vocês entendam que existem várias formas, e essas formas podem ser classificadas, então, teorizadas. Continuando. Aqui, então, a gente vai falar do pensamento mítico. O que é o pensamento mítico? O pensamento mítico é aquele pensamento primordial, aquele pensamento que surge lá na antiguidade, e ele nasce com o desejo de entender o mundo, então, a partir das questões existencialistas, e refugentar o medo, a insegurança. Assim era, por exemplo, com o mito de eco. O que é o eco, gente? O que é o eco? Eco. Vocês já ouviram o teu eco? Eco aparece em caverna, em cúpulas, em fundos de vale. Eco é quando você escuta a tua voz várias vezes, num ciclo, que é o som que vai, bate, volta, e você escuta novamente, e vai, bate, volta, escuta, escuta, ok? Então, isso é eco. Isso vem de onde? E os antigos não sabiam explicar. Então, eles vão explicar através da mitologia. Existe uma ninfa da floresta, que se chama eco. Ela falava demais. Ela falava muito. Até um dia que ela irritou os deuses, os deuses puniram ela. Ela não podia mais falar, então. Ela nunca mais ia falar. Ela só ia repetir o que os outros dizem. E hoje, quando você escuta o seu eco lá na caverna, é a ninfa que está deprimida, porque, a partir disso, ela passou a morar nos fundos de vales e cavernas. Então, você encontra o seu eco, o eco, a ninfa repetindo o seu eco lá dentro da caverna, e pronto, não tenho mais medo. É uma história sagrada, ocorrida num tempo primordial, que explica como uma realidade total ou parcial passou a existir. Então, o mito, ou ele explica o total, a origem do mundo, ou ele vai dar, sim, explicações fáticas. Ah, o eco. E é sempre sagrado. Então, os deuses puniram eco. O que mais? Ele situa o ser humano no mundo, na natureza. É uma verdade intuída. Então, é muito de intuição. Não precisa de comprovação para a sua efetividade. A imaginação exerce um papel primordial. Então, ela é dogmática. É sempre coletivo e dogmático. Entendem? Então, isso é pensamento mítico. O que mais? O pensamento mítico, ele fundamenta a existência de uma dada sociedade, ele cria identidade, ele dá informações para que a gente se observe como iguais. O que mais? Ele narra. A narração mítica fornete suporte para a vida em comunidade, liga os homens ao mesmo passado, ao mesmo origem. Então, isso daqui vai dando identidade para o povo. A partir disso, a gente começa a enxergar, ou passa a produzir, política, por exemplo. Organização política, na polis. E assim vai. Então, bem interessante. O pensamento mítico. Aqui está a mitologia grega. A gente fala de infinitos tipos de mitos. A gente tem o mito do cristianismo, o mito da criação. Então, nós temos os mitos que estão sendo representados nos cinemas holly-diana e o Thor. Mitologia viking, gaulesa, celta, mitologia hindu, enfim, todo o Oriente, que eu conheço pouco. E assim vai. Então, nós temos uma infinidade de mitos. Mas aqui a gente está falando dessa forma de pensar meio ocidental mesmo. O típico pensamento ocidental. Quando você classificar o jeito de pensar que o continente americano pensa, é um pensamento ocidental, é um pensamento de origem europeia. Então, veja. É um pensamento ocidental influenciado pelo quê? Pelo pensamento greco-romano, judaico-cristão, capitalista. É isso, basicamente. Não é? Ou pode ser classificado desta maneira e de outras também. Mas, com base, basicamente isso. Então, nós estamos falando da mitologia grega. A mitologia grega aqui, ela vai dar explicação, por exemplo... Ah, ela vai explicar aqui que os mitos são desmortalizados na literatura, por Homero, Exíodo. O mito norteou o povo durante um período arcaico, mas, em determinado momento, o homem vai se desprendendo do mito, né? O mito, ele enxerga, ele é visto nesta época como algo, sim, religioso, sempre. E o pensamento filosófico começa a surgir ali. O pensamento filosófico serve para desprender o homem do mito e começar a encontrar uma razão, então. Então, neste período, a economia era rudimentar, essencialmente agrícola. As relações de poder obedeciam uma ordem verticalizada. Era o homem do campo, os senhores da terra e os deuses. Era uma pirâmide, né? E era fundamental entender os acontecimentos da natureza, o que a gente não sabia explicar. Aqui, então, eu vou explicar para vocês, rapidamente, o mito dado como rápido de cor. Ele explica as estações do ano. Então, Zeus, Hades, Deméter e Cora são os deuses envolvidos nesta história. Quem que é Zeus? Zeus é o senhor do limpo. Hades é irmão de Zeus, deus dos infernos. Deméter é a rainha das plantações. E Cora é a filha de Deméter, uma semideusa. Hades, basicamente, a história é uma novela. Ela ocorre da seguinte maneira. Hades quer casar. Só que ninguém quer casar com Hades. Porque Hades, ele basicamente representa, no cristianismo, o diabo, o inferno. Ele vive no inferno. Ele vive no mundo dos mortos. Então, lá no Hércules, quem tem criança em casa, ou quem já foi criança, lembra bastante de Hades, que tem o foguinho na cabeça. Então, Hades quer casar. Só que ninguém quer casar com Hades. O que Hades faz? Hapta, Hapta, Cora, filha de Deméter. E daí? Como é que fica? Deméter começa a ficar triste, triste, triste. E o temperamento de Deméter regula as estações do ano. Deméter vai ficando triste, triste, triste. A temperatura da terra vai caindo e começa ali, faz o primeiro inverno. E mata tudo. E os homens começam a passar mal. As plantações morrem. Passam fome. E ninguém consegue entender mais nada. O que está acontecendo? Os homens sofrem tanto que suplicam para Zeus intervir. Zeus vai lá como juiz, senhor dos deuses. Existe uma hierarquia de poderes aqui. Zeus é mais poderoso que Hades. Hades é mais poderoso que Deméter. E assim sucessivamente existe toda uma cadeia. E Zeus resolve que Cora vai ficar no inferno seis meses e mais seis meses com a mãe. Então Cora, quando vai para o inferno, ela passa a chamar Perséfanes, aquela que traz a destruição. E de outros seis meses volta para a mãe. Volta para a mãe. Então, o que ocorre aí? Seis meses que a mãe fica longe da filha, ela sofre longe da filha. E a temperatura da terra cai e ali faz o inverno. Basicamente é essa a história. E veja que interessante as explicações divinas que os homens vão dar para as questões práticas. Só que os conflitos do homem com o mito começam a surgir com a democracia. A participação do cidadão, o uso da palavra no espaço público, a criação da política é muito importante. Então, o espaço público se torna um instrumento da vida. Do modo que qualquer pensamento passa a ser objeto de debate e contestação. Então, o homem grego já não concebe o mundo como algo dado simplesmente por deuses. Isso é muito perceptível no que diz respeito às leis que regiam os cidadãos. O que acontecia? Ela já estava totalmente desprendida de uma racionalidade mitológica. Não se vinculavam aos pensamentos dos deuses. Tinha uma racionalidade totalmente do homem. Então, o mito cada vez vai sendo menos aplicável dentro da nossa produção de conhecimentos. Aqui também a gente consegue perceber, mesmo na atualidade, que existe de maneira muito grande a presença do mito da antiguidade no comportamento atual de hoje. Como, por exemplo, é o mito do rei Édipo. A história do rei Édipo, que é contado por Sófocles, no livro Édipo, o Rei, ele vai contar a história do rei. E tem muita coisa naquele mito que ainda hoje é representado. Então, as temáticas presentes na tragédia grega são intemporais, uma vez que os conflitos dos homens continuam a ser os mesmos que afligiam os personagens mitológicos. Aqui está a história do rei Édipo, em síntese. Édipo é um herói trágico, rei de Tebas. O título, eu vou me desprender da redação, a história é basicamente o seguinte. Édipo nasceu na cidade de Tebas. Ele é filho do rei Laiu e da rainha Jocasta. Ele, quando ele nasceu, por ele ser rei, ele foi levado ao oráculo de Delfos, na cidade de Delfos. E o oráculo previu na vida dele o seguinte presságio, que ele ia matar o pai e casar com a mãe. Olha só que grave. O que acontece? Acontece o seguinte, os pais voltam para a cidade e entregam o filho para ser levado pelos soldados até a montanha para ser devorados pelos chacais, pelos lobos. Nisso passa um pastor, o soldado deixa a criança, passa um pastor, o pastor pega e leva a criança para a cidade de Corinto. Na cidade de Corinto, o rei e a rainha estavam tendo o seu bebê, o bebê morre no parto. O que eles fazem? pegam o rei Édipo como filho e adotam. Determinada época da vida dele, ele resolve ir até o oráculo de Delfos e Delfos faz o presságio da vida dele novamente, que era que ele ia casar, matar o pai e casar com a mãe. Então, ele resolve nunca mais voltar para a cidade e sai vagando pela Grécia. Nessas viagens, ele se cruza com o rei Laio e, num confronto armado, os dois acabam lutando e Édipo mata Laio, o rei Laio de Tebas. E foge, continua vagando pela Grécia e, um dia, ele entra na cidade de Tebas e Tebas está sendo assolada pela praga da Esfinge. Esfinge faz uma pergunta e devora quem não sabe a resposta. Ele sabe a resposta. A Esfinge perguntava o que anda com quatro patas de manhã, duas patas ao meio-dia e três patas à noite? E ele respondeu, o homem, que precisa de amparo, gatinha, anda e depois precisa de um amparo quando é velho. E ele, então, porque Tebas não tinha rei, foi coroado rei porque salvou a cidade. Como que ele ia se tornar rei? Ele ia se tornar rei, casando com a rainha viúva. Enfim, o presságio da vida dele acaba acontecendo e, sem explicações nenhuma, a cidade volta a ser assolada por pragas até um dia que ele resolve voltar ao oráculo e o oráculo diz que ele só vai resolver o problema de pragas em Tebas quando ele descobriu o verdadeiro assassino do rei Lion. E daí ele sai vagando por Grécia e consegue perceber que a história desse assassino se repete com a dele. É a história dele. E isso tudo acaba acontecendo e a grande tragédia final é a seguinte. Quando ele chega em Tebas, encontra a rainha Jocasta, a sua mãe, enforcada porque descobriu que casou com o próprio filho. Ele pega o broche da mãe e cega os olhos porque ele não conseguiu enxergar mesmo com o presságio da sua vida. Então, grandes questões entram aqui na história do rei Édipo. Qual seria a primeira questão? Então, ele vai desvendando a verdade e daí tem vários quadros. Então, tem algumas imagens aí. Aspectos presentes nesse mito ainda são problemática da atualidade. Uma questão interessante é a questão do incesto. A gente condena o incesto até hoje. A busca por si mesmo é o maior desafio do homem em todos os tempos. Então, a busca por si. Então, qual que é o seu destino? Essa que é a questão. Além disso, a relação incestuosa que é condenada, é óbvio, é repudiada. E vejam, sempre foi. E como se pode ver, a forma de explicar a realidade e a própria condição de homem beira o fabuloso. Entretanto, não restam dúvidas de que a evolução do espírito grego se deu esta remota forma de pensar. Então, o mito está presente até hoje no conto rápido de coragem. Também tem a questão da ansiedade da mãe que começa a sofrer antecipadamente e fica alegre antecipadamente e que seria a razão para o inverno. Então, eles encontram razão para tudo por meio da mitologia. Já transpondo o conhecimento mitológico para o senso comum, nós também podemos chamar o conhecimento senso comum de outras formas. Então, na literatura, você encontra outros nomes para o conhecimento senso comum, que é popular, empírico, vulgar, espontâneo, ordinário, pré-crítico. Isso tudo é conhecimento senso comum. Conhecimento senso comum é muita coisa mesmo. Então, quando que você adquire senso comum? Como que você adquire conhecimento deste tipo? Este conhecimento, ele é adquirido sem querer, muitas vezes. Nas suas relações sociais, indo aos restaurantes sofisticados de culinária francesa, você começa a ser servido à francesa, ou à americana. Práticas religiosas. Como que você aprendeu que não entra de chapéu, não entra de boné na igreja, porque falta de respeito? Práticas religiosas. Consumindo. Como que foi a sua primeira vez numa fila para consumir algo, algo assim que você nunca tinha consumido? Você vai meio que na repetição, mas você aprende consumindo. Você aprende indo no teatro, você aprende indo no cinema, você aprende, enfim, aprende no trabalho, no cotidiano, em vivência. Até com rádio e TV a gente aprende assistindo Discovery Channel e isso tem valor? Tem valor. Mas, academicamente, a gente não dá muita bola para o conhecimento do senso comum, porque precisa teorizar. E qual é a importância do senso comum? O senso comum foi importante principalmente na antiguidade, porque foi por meio do senso comum que a gente descobriu que a gente podia, por exemplo, domesticar os animais. Então, foi sem querer. Sem querer que a gente descobriu a roda. Aqui existe um importante filme que é disponível no YouTube, é simples, fácil de achar, que é assim, A Descoberta do Fogo. Ele é um filme de 1981, bastante premiado, é franco-canadense, e ele ganhou o Oscar em 1981. Ele é interessante porque ele conta a história dos homens da caverna quando descobriram o fogo. Então, como aquele poder, aquele conhecimento empírico, aquele conhecimento do senso comum se torna um poder? E porque você tem aquele conhecimento, aquele poder, você começa a se sobrepor sobre os outros. Então, é muito interessante. Vale a pena dar uma olhada. É a Descoberta do Fogo. Meios de Caça. Como que a gente descobriu Meios de Caça? A ideia é o fogo, a Descoberta da Agricultura, foi sem querer, pelo senso comum, na repetição. Aí, depois, aqui ainda vem outras coisas, como, por exemplo, o ciclo da agricultura, o rodízio que é feito. Então, é interessantíssimo utensílios, domésticos, domesticação dos animais, cozinhar. Quando a gente aprendeu, cozinhando, eu tenho milho, cozinhando, eu tenho feijão, cozinhando, eu tenho grão de bico, eu não sei. Uso de força animal, uso de moinho, e assim vai indo. Então, a gente começa a perceber que a gente tem uma quantidade imensa de conhecimento produzido de maneira senso comum, não científica, pré-crítico, ainda. Por isso, por essas questões todas, o conhecimento senso comum é colocado como um conhecimento superficial, porque, às vezes, você acha, você sente, então, ele é sensitivo também. É pela sensibilidade da pessoa que você compreende ou não a questão. subjetivo, vai de cada pessoa acreditar, não segue métodos rigorosos de construção. É simplesmente ametódico, assistemático, não tem um sistema lógico para compreendê-lo, ele é fragmentado, ele conta uma historinha, um fragmento de história. Muitas vezes, ele é ingênuo, ele é ingênuo, ele é espontâneo, ele nasce culturalmente sem querer e é por instinto que você também pode produzi-lo. Então, são características do conhecimento senso comum. Outras características do conhecimento senso comum. O conhecimento senso comum é o conhecimento obtido a caso, na vivência, como, por exemplo, a ausência do senso comum do bebê. Bebê não tem bom senso. Por que bebê não tem bom senso? Porque ele não tem vivência em sociedade. Muitas coisas ele faz porque falta ainda experiência para ele. Como que você sabe que vai chover? Olhando na experiência, na vivência. Você já viu tanta chuva se armando que você hoje olha para o céu e sabe se vai chover. Não é? Então, está vinculada a vivência. Está vinculada a percepção da ação como conhecimento que os bichos aprendem. Você aprende. Não se preocupa com as causas e sim com a solução. Chazinhos, remedinhos, em geral, de casa como um escaldapé que é bom para tudo. São soluções imediatas. É um tipo de conhecimento de senso comum. Muitas vezes é tradicional. Não se explica como, por exemplo, o que se faz com o umbigo da criança quando o umbiguinho da criança pega, seca e cai. É bebê. O que se faz com aquilo? Em muitos lugares tem pessoal que planta, tem pessoal que coloca embaixo de um pé de roseira. Tem gente que guarda, tem gente que coloca embaixo de um pé de palmeira. E existe assim, sei lá, mil explicações. Mas alguma coisa é sempre feita com o umbigo da criança depois que ela cai. E ainda tem razões às vezes para isso. É para a criança não ficar perto da mãe, nunca sair de casa, não se perder. Enfim, hoje em dia tem até explicação científica. Vamos guardar o umbigo do bebê porque tem células-tronco. Então imagine, é descoberto o acaso, como por exemplo o cimento que foi mistura de pós vulcânicos com água e endureceu e aquilo virou concreto. Às vezes é falso como a história de manga com leite mata. Isso é muito tradicional, brasileiro. É falso. Manga com leite não mata. Existe sorvete de manga com leite, vitamina de manga com leite, suco de manga com leite e assim vai. é um conhecimento acumulado em vivência como por exemplo a agricultura. Hoje já é científico, tem as ciências agrícolas, mas é um conhecimento que vai sendo acumulado ao longo das tradições. Ok? Então, olha quantas características do nosso senso comum. Mas vejam bem, o senso comum procede de uma simples junção de ideias, noções ou conceitos sem compreensão mais aprofundada da realidade. Um exemplo disso é que com o senso comum conseguimos perceber, por exemplo, a falta de moradia ou você não tem dúvida de que falta moradia no Brasil. Bons alimentos, alimentos de qualidade, que os salários são baixos. Você não tem essa percepção de que existe ou não desemprego em determinada localidade? Nós conseguimos. Mas se você quiser organizar de uma maneira mais metodológica ou, por exemplo, associar coisas aqui, isto já é hipótese, isto já é pensamento pré-crítico. Como, por exemplo, existe falta de alimentos, por isso existem doenças. A pessoa se alimenta mal, fica doente, doente, falta o trabalho, doente porque não tem dinheiro para comprar remédio, falta trabalho, por isso fica desempregado e não consegue pagar a sua casa e perde a moradia. Entende? Isto já é uma hipótese, você está criando. Tem que verificar tudo isso, vai criar mecanismos para criar, afirmar o que você está falando que é verdade. Então, não tem metodologia aí, é simplesmente uma noção, é uma percepção, porque quando você começa a pensar metodologicamente, você já está buscando argumentos científicos. Ok? Ok? Ok. quando você pratica uma determinada atividade ao longo do tempo e isso vai se repetindo, quando você pratica uma determinada atividade repetidamente ao longo dos anos, em gerações e em gerações e esse procedimento vai se tornando uma lei, ela começa a sair do senso comum e se tornar uma lei. Veja, por exemplo, a questão do comércio. Como que a gente faz comércio? A ideia contida e desenvolvida na economia, chamada lei da oferta e procura, ela tem bases num conhecimento dito como conhecimento senso comum. então, o senso comum ele é ausente de uma metodologia a sistemático. O senso comum aplicado. Quando você pratica uma determinada atividade de maneira repetida ao longo de anos e gerações e gerações, ao longo de séculos, a tendência é ir se formando concepções de como as coisas devem ser feitas naquela área. Por exemplo, o comércio. O que tem a ver o comércio aqui? A lei da oferta e procura. A ideia contida e desenvolvida pela chamada lei da oferta e procura é conhecida pela humanidade desde seus primórdios. Praticamente, desde que o homem iniciou suas atividades mercantis, todo mundo sabe qualquer produto e pouca disponibilidade vale muito mais. Então, todo mundo sabe que qualquer produto com pouca disponibilidade vale mais. Então, lei da oferta e procura. existe uma interlocução entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. Uma coisa está relacionada à outra. Na medida em que se a gente produz ciência e esse conhecimento vai se popularizando, 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 isso se torna senso comum para a humanidade. O que ocorre aqui? Ocorre que o cientista vem e descobre o antibiótico, a penicilina. O homem, quando tem uma infecçãozinha qualquer de garganta, já vai lá e toma um monte de antibiótico que mata o problema e pronto. Isso é errado. Mas é um conhecimento, bem errado. Mas isso é um conhecimento que já está no senso comum da população e é simplesmente, vem do científico, mas simplesmente é aplicado no seu senso comum e mal aplicado no caso. Não é? O que mais? Nós temos o caso ainda, nós temos o caso do senso comum que se aplica à ciência. Como, por exemplo, o chazinho de erva cidreira ou melhor, o chazinho de espinheirinha santa que o índio, o antigo, o cabloco, sei lá quem, descobriu lá que faz bem e daí vem a ciência, aprisiona-se conhecimentos, isola a substância e pega e cria o remédio. Não é? É assim que as coisas se processam. Então, existe interlocução entre esses dois lados. Aqui. Então, passando do senso comum para a ciência para o conhecimento filosófico. Qual que é a função do coração? Esta é a pergunta científica. Qual que é a função do coração? Isso é uma pergunta pragmática. Na medida em que os problemas fogem do domínio da ciência, elas entram no campo da filosofia. Como no caso, qual que é a razão da vida? A razão da vida você encontra na medida em que você produz uma filosofia de vida, uma razão, uma justificativa para viver. então, nós temos aqui a Mafalda entrando e traz uma mesa, traz uma cadeira, traz um copo d'água, uma jarra d'água e pergunta para o pai dela, ali no caso, a Charles está em italiano. Não. É italiano. Pergunta, o que é a filosofia? O que é a filosofia, gente? O que é a filosofia? A filosofia é uma forma de conhecimento? Está aqui. Conhecimento filosófico. O que é a filosofia hoje? A filosofia está atualmente ligada à postura crítica de questionamento de si e de realidade, buscando constantemente o sentido, a justificação, possibilidades novas de interpretação a respeito do homem, da relação do homem com a natureza. Na filosofia, o que importa mesmo são as perguntas e não a resposta. Então, o que é a filosofia? É um posicionamento crítico a respeito. Mas também temos que entender que a filosofia, a filosofia, ela é a grande mãe de todas as disciplinas. Ela organiza metodologicamente as outras disciplinas. Hoje nós temos, por exemplo, a psiquiatria como uma última disciplina que saiu da filosofia. Então, é a união de medicina e filosofia. Como que a gente produz pensamento filosófico e qual que é a relação desta filosofia e a ciência? A gente utiliza da filosofia para a produção de conhecimento. Então, é na filosofia que nós encontramos todas as bases da ciência. Então, as grandes ciências saíram todas da filosofia. Vocês sabem que antigamente quem fazia matemática era o filósofo, geometria, filósofo, física, o filósofo, química. Isso só posteriormente que vai separar da filosofia. E nós temos a área de ciências da matemática, ciências geométricas, ciências físicas, ciências químicas e assim por diante. Mas a base toda está nas questões colocadas pela filosofia. A filosofia está ligada ao que você entende como ético, ao que você tem como métodos, ao que você compreende de valores e pressupostos teóricos, enfim, pressupostos, preconceitos até às vezes. e embasado neste tipo de pensamento que é característico seu, humano, você promove uma reflexão para a produção de conhecimento. Aqui você consegue estabelecer a relação em que a filosofia está junto com o pensamento científico, na medida em que a filosofia é que estabelece os critérios para a razão do pensamento científico. Então existe relação entre a filosofia e a ciência. Demerval Saviani que é um pensador brasileiro, ele vai explicar para pensar filosoficamente você tem que estar ligado, tem que se atentar a três formas, as três radicais. Esses radicais é o pensamento radical que busca a raiz de ir até os seus fundamentos não só na cronologia, mas entender os seus valores originais que possibilitaram o fato, como por exemplo, sei lá, entender a respeito do que é o Estado. O que é o Estado? O Estado hoje, o Estado do Paraná, o Estado brasileiro, entende? O Estado-nação, o Estado imperial, o Estado absolutista, o Estado pro grego, por exemplo, o Estado pro greco-romano, o que é o Estado? Então, entender essa noção. Ou, cidadania, o que é cidadania hoje? O que foi cidadania pro grego? Então, coisas dentro deste linear. Rigorosidade, que é seguir um método adequado de estudo, colocando em questões, em questão, as respostas mais superficiais e cada vez tentando ir mais profundamente e associar as outras ideias, que é ter o pensamento em conjunto, não considerar a situação isolada, mas sempre de uma maneira mais global. já o conhecimento teológico ou religioso, ele, a gente já se embasa no pensamento cristão, quando vai falar dele. Então, ele parte de pressupostos em que existe sete dogmas. O primeiro, dados por Santo Agostinho, o primeiro é que é inquestionável a existência de Deus, Deus tem ciência infinita, Deus tem poder infinito, os livros religiosos, sagrados, os livros são sagrados e foram escritos por inspiração legítimas e são legítimos. Deus, de fato, falou com os profetas e Deus exige que os homens aceitem suas verdades como condução para a sua salvação. O conhecimento teológico, então, é um conjunto de verdades que os homens chegaram mediante a aceitação de dados de revelação divina, da fé. Não demonstra, não experimenta, é absoluta, não aprova, explica tudo pela fé, pela ação divina. O principal argumento é a autoridade encontrada nos livros sagrados e no sacerdote e as características são é inspiracional, é infalível, é sistemático, é organizado, o católico, por exemplo, em todo o nome salmo, em ritos de leitura e assim por calendário, mas não é verificável, nenhum conhecimento religioso é verificável. São Tomás de Aquino, ele faz uma comparação entre teologia, filosofia e ciência e ele que é responsável por distanciar, separar essas duas formas de pensar no período final da Idade Média e daí possibilitou, de certo modo, uma revolução científica moderna. São Tomás de Aquino que viveu no século XIII foi o maior teólogo de todos os tempos e ensinou o seguinte, tanto o teólogo como o filósofo ou o cientista podem tomar os mesmos problemas como objeto de estudo. Ah, podem estudar a mesma coisa. tá bom. A teologia distingue-se da filosofia e da ciência pela diversidade dos princípios objetivos. Então, a filosofia e a ciência vão se distinguir pela quantidade e diversidade dos princípios, subjetivos, então quais princípios e pela diversidade de suas fontes, então quais fontes. Daí ele vai distinguir, então, para a teologia a fonte é isso e para a ciência a princípio é aquilo. Então, o princípio operativo subjetivo do fiel é a razão, a fé. Basta ter fé, basta ter razão. Já o princípio subjetivo do filósofo, da ciência, é uma razão pura, uma razão natural. Então, uma razão iluminada e outra razão natural. Uma é a fé, outra é a razão. O segundo radical analisado é a fonte objetiva do conhecimento. No caso do conhecimento filosófico ou científico, é a evidência dos fatos, da pesquisa, que se dá de maneira empírica. Já a fonte objetiva do conhecimento teológico são os conteúdos bíblicos, a fala de Deus. são essas as distinções e, a partir dela, foi possível construir uma ciência muito mais rigorosa dos seus aspectos qualitativos. Então, conhecimento científico. Já temos os outros tipos de conhecimento em mente e agora vamos passar cada vez mais a falar do conhecimento científico, tomando ele como a principal forma de produção científica, de produção, porque ela é a científica e nós estamos falando de produção de conhecimento, de formação humana, de meios acadêmicos, de processos acadêmicos. Então, cada vez mais a gente pode passar a falar de ciência. Então, além do fenômeno, o conhecimento científico permite conhecer as causas, as leis. O senso comum, diferente do conhecimento científico, se preocupa com a solução. Já o conhecimento científico, ele quer saber as causas, as leis, determinar um procedimento padrão, uma razão, aquilo ser sempre assim, daquele jeito. O método não garante a veracidade do conhecimento. Só saber o fenômeno sem explicá-lo não é ciência. Então, só sabe que existe, mas não sabe explicá-lo. Então, para explicar, você precisa construir um sistema, demonstrar como isso é sistemático, ocorre de maneira sistêmica. É verificável, pode ser repetido por várias pessoas, eu tiro experiência disso, prova, ensaio, faço ensaio, é histórico, você percebe que existe uma produção do conhecimento que vai se construindo, se consolidando como verdadeira ao longo de um processo. É histórico, você percebe que esse conhecimento vai se produzindo ao longo de um tempo, e esse longo do tempo você vai percebendo pressupostos teóricos que vão embasando a sua teoria que vai sendo criada. ele é antidogmático, ele não simplesmente toma uma verdade, ele vai encontrar justificativas e razões para tudo que ele aprendeu, que ele tomou como verdadeiro, ele é extremamente irracional e é fatídico, baseado em dados, em fatos, repetição. Essas são as principais características do conhecimento científico. Comparando o conhecimento científico com o senso comum, a gente percebe aqui. Tendo as características do conhecimento científico em mente, a gente faz uma comparação entre o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum. O conhecimento do senso comum, ele busca solução para o problema, enquanto o conhecimento científico quer dar causas para evitar o problema. O conhecimento senso comum preocupa-se com fatos. Aqui, preocupa-se com razão justificativa. O senso comum associa analogias globais, está sujeito ao erro, já aqui, a gente vem estabelecendo leis, regras, normas e sempre na mesma condição, repetição. O senso comum é um domínio de toda a população, qualquer um sabe a respeito, é geral. Aqui, é desenvolvido por especialistas e você na sua área especialista em domina o linguajar. Veja, por exemplo, como é o linguajar do médico ou do advogado ou do engenheiro, do matemático, do cientista maluco em geral, não é? Ninguém entende o cientista. É intuído e subjetivo. É intuído, é por intuição e é totalmente subjetivo, vai de cada pessoa. Aqui, não. É um processo de análise e síntese, portanto, todo mundo chega à mesma conclusão. é verificável. A grande diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum, aliás, a grande diferença do conhecimento científico para todos os outros tipos de conhecimento é que o conhecimento científico é um conhecimento verificável. Aqui, uma comparação entre ciência e religião. Então, o que é conhecimento religioso? É uma verdade inquestionável enquanto que o conhecimento que o conhecimento científico é sempre questionável. É sempre uma verdade subjetiva, posso sempre torná-la subjetiva. Duvido, eu duvido dela. Já o conhecimento religioso é dado por inspiração divina. Aqui, é resultado de pesquisa. Resultado de pesquisa científica. Lá no religioso, o objeto de estudo é a Bíblia e a palavra de Deus. E aqui, é a natureza, as manifestações da natureza. Lá, fé basta, aqui eu tenho que ter empirismo científico. Ou seja, dados e fatos que comprovam a minha repetição, estudo, ensaio, que é empiria científica. Então, eu começo a falar de conhecimento empírico e de empiria científica, que existe distinção. O conhecimento empírico é o conhecimento senso comum e ciência empírica é a ciência experimental, a ciência comprovada. Ok? Então, são essas comparações que a gente faz para terminar a aula. Obrigado e até a aula que vem.